A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma coisa de... Você vai, entende? Você vai. Depois... Você se pergunta a si mesmo. Pra onde eu fui? Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita. Eu quero lembrar uma palavra, eu esqueço. De repente eu esqueço aonde eu estou. Um dia desse eu esqueci meu nome. Me chamavam Helena. Eu olhava e dizia, será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. Ah, eu me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né? Claro. E o médico, imagina que ele começou a tomar nota e diz assim, desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei, isso aqui é, doutora. E saí de lá sem saber o que era isso. Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não estou viciada. Agora, pintou um chá. Um chá que dizem na classe teatral corre. Um nome de um chá que aviva a memória. Esqueci o nome do chá. É uma florzinha que tem uma porção de pétalas branquinhas. Ela é amarelinha. Margarida, Margarida! Você pode ver pra mim o chá, meu bem? Faz favor. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. E fica numa boa. Às vezes dá até dança. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui. Agora, tem uma coisa que é muito engraçada. Sempre é. Todas as vezes que eu fumo, portanto, todos os dias da minha vida, eu estou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, o grande radar. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade? Então, apareça. Depois eu mandarei o meu cartão. do grande radar. Até lá. E então, a levanta... A morte é um chá. Aí na Lilz miri agora.